E aí, pessoas? Bom, então, desde aquele vídeo do Ryzen 5 e 600X, que eu comprei através do AliExpress e tive problemas, algumas pessoas apareceram esporadicamente com alguns comentários, e eu acredito que essas pessoas não conhecem meu trabalho aqui, então eu resolvi responder algum desses comentários nesse vídeo, porque eu acredito que eles acabam sendo um desserviço ou acabam colocando informações inverídicas ou imprecisas. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui na descrição, para que você veja depois lá e você entenda mais sobre esse caso. O primeiro comentário que eu quero já aqui esclarecer é sobre pessoas que chegaram aqui no canal, já falando assim, ah, produto do AliExpress não vale a pena, não compraria, não é confiável, e algo do tipo. Eu acho que é o primeiro tipo de comentário que eu já tenho que esclarecer, porque 90, 95% do meu conteúdo é do AliExpress, e provavelmente é um comentário de uma pessoa que não conhecia meu canal antes. Então, prazer, meu nome é Alexandre, conhecido aqui como Skanda Souza, e eu faço vídeo de vários produtos de tecnologia em geral, há cerca de 3 anos já no YouTube, grande parte, como eu disse, já do AliExpress. Então, já tenho uma boa experiência, já comprei muito, muito mesmo. Eu dou dicas de compras, dicas de produtos, tenho um canal no Telegram de promoções também. Enfim, tem muito conteúdo aqui de variado sobre coisas do AliExpress, não só sobre processador, mas como kits, placas de vídeo. Então, assim, uma pessoa chegar no meu canal e comentando isso é até engraçado, porque realmente a pessoa não entende quase nada sobre isso, ela só tem um preconceito, né? E assim, tudo bem você ter sua opinião, você ter esse preconceito sobre o site, você não querer importar desse site, mas assim, quando a pessoa procura um produto pra saber sobre, ou um site pra saber sobre, é bem possível que ela vai mais atrás da pessoa que já mexeu com aquilo, já comprou naquele site, do que uma pessoa que nunca comprou e fala até que nunca vai comprar, né? Cada um tem o direito de uma opinião, mas cada opinião tem sua relevância. No caso, a opinião de quem nunca comprou, geralmente não tem muita relevância. A não ser naqueles casos específicos, onde a pessoa tá querendo comprar um site que visivamente é uma furada, e aí as pessoas estão tentando alertar que é uma furada porque você não deve comprar, né? Mas não é o caso do AliExpress. Agora tem alguns casos de comentários de pessoas que importam, mas elas têm, entre aspas, regrinhas pra importar, né? Algumas pessoas falam, por exemplo, que não se deve importar processador usado, e outras pessoas falam pra mim também que tem que ter uma loja específica pra comprar processador, né? Esse aqui também quero esclarecer porque não é totalmente errado, mas também não é totalmente certo. Tem muita variável envolvida nisso. Primeiramente, sobre lojas específicas pra se comprar algo, né? Cara, o AliExpress tem muitas lojas, é como se fosse um mercado livre. Cada uma das lojas tem uma classificação. Mas é o seguinte, gente, nenhuma loja aparece do dia pra noite com a classificação 100% e loja premium. As pessoas têm que comprar pra classificar e pra ela, enfim, virar uma loja que é mais confiável, né? Então esse caso assim, ah, só compra em loja X, não compra em loja Y, é meio complicado falar sobre isso, né? Hoje as lojas que são confiáveis, para alguma pessoa em algum dia, não foi confiável. E esse aqui é um dos trabalhos que eu faço nesse canal, que eu compro há muito tempo, vocês estão vendo, 3 anos já. Não esporadicamente, eu compro frequentemente mesmo. E tem várias lojas que hoje você já confia, que na época que eu comprava, as pessoas não confiavam, né? Por exemplo, a Ray Store não era tão confiável quando eu comecei a importar. Hoje em dia as pessoas compram com bem mais segurança. Mas, por exemplo, quando eu fiz vídeo dela comprando uma GTX 950, 750, não lembro agora, as pessoas não confiavam tanto, né? Então isso leva tempo, as pessoas vão ter que comprar e avaliar. E eu também estou aqui para testar algumas lojas. Vez ou outra eu compro em uma loja menos conhecida, para ver se tem um bom atendimento, para ver se envia legal. E eu sempre deixo os detalhes do meu vídeo. Então, né, recomendo que você continue vendo meu canal até por conta disso, se você gosta de importar coisas do AliExpress. Porque, de vez ou outra, eu testo em lojas diferentes, produtos diferentes, até para que você compre com mais segurança. Já a outra parte do comentário foi as pessoas que falaram que eu não deveria ter comprado o processador que estava lá com o status de usado. O que também não faz muito sentido. Na verdade, faz um certo sentido, mas ao mesmo tempo não. Por quê? Porque nem todo processador vai ter uma versão nova dele. Por exemplo, o Ryzen 5 1600, o 2600, o 1700. Você não encontra mais desses processadores novos. Então, você tem que comprar usado. Talvez a forma mais fácil de falar isso é assim. Dê preferência para processadores novos quando existir, é claro. Então, talvez seja melhor. Ainda assim, por exemplo, o 5600X, mesmo que eu peguei usado, ele era um processador novo. Esse processador não está há nem um ano no mercado. E a segunda coisa é que o código do meu processador, até foi um inscrito que me deu essa dica que eu nem tinha percebido. O processador é um processador feito desse ano ainda. Então, ele era semi-novo, praticamente não utilizado. Mas, talvez até por conta da grande demanda, as empresas estão tentando produzir mais rápido e acabam produzindo produtos com menor qualidade. Pode ser isso também. E sobre isso também, eu quero continuar falando agora sobre processadores. Vai ser que é um momento meio ostentação, mas é que eu tenho que dar uma carteirada aqui para mostrar o que eu já comprei. E simplesmente produtos usados, processadores usados. Eu vou começar aqui falando sobre Xeon usado e depois passo para o Ryzen usado. Geralmente eu não faço esse tipo de vídeo, mas para quem não me conhece, agora você vai entender mais um pouco sobre o que eu faço aqui no AliExpress. Então, por exemplo, temos aqui o primeiro processador usado que eu comprei esse ano. Foi o 2689, é um Xeon X79, né? Foi na loja ReStore. O valor final que eu paguei nele foi de R$182, chegou funcionando de boa, fiz até vídeo. Outro processador que eu comprei esse ano é o 2650 versão 2, da loja CPU Top Store. Nesse processador eu paguei um valor de R$175, chegou funcionando sem problemas, usado. Mais um processador da loja CPU Top Store, agora esse aqui é o 2630L V3. E eu paguei um valor total de R$113, também funcionando sem problemas. Já esse aqui é um processador 1155, tá? É um Xeon 1260L. Ele tem 4 núcleos, 8 threads e ele tem gráficos integrados. Eu paguei nele um total de R$139. Bem bacaninha, porque ele tem um valor ali de R$5, mas ele tem mais threads e ele tem gráficos integrados também. Esse aqui já foi o ano passado, é o 2678 versão 3 da loja Huawei Store. Eu paguei em dólar, então tá em real, mas foi R$88. Deu um valor bem bacana comparado com o que é hoje. Foi comprado no mês 8 de 2020. Esse aqui é o 1220 versão 3, processador X99, assim como o 2678. Comprado na loja JSF. Eu paguei nele um total de R$148, mês 7 de 2020. Esse aqui é um outro processador 1155, um Xeon 1230 versão 2. Muito recomendado caso você tenha placa de vídeo. Comprei na loja JSF. E olha aqui, tem um comentário que eu deixei também no final, né? Que eu pedi para o cara enviar via Hong Kong, se possível, né? Porque nessa época, os outros threads via Suécia e Singapura estavam bem lentos mesmo, bem mesmo, tá? Então, eu acabei mandando a maioria dos vendedores fazerem isso e também indiquei para as pessoas. Então, se você viu isso no ano passado, provavelmente você viu isso em decorrência do canal. Diretamente ou indiretamente, tá? Tenho com certeza que não teve nenhum outro youtuber falando disso antes de mim. No caso, eu adquirei esse processador no mês 6 de 2020, paguei R$220. Ele é como se fosse um i7 de terceira geração, um 3770 sem gráfico integrado. Então, vale bem a pena. Tem vídeo aqui no canal. Mais um 1155, parente do 1230 versão 2, só que esse aqui é o 1270. Também na loja JSF. Só que esse aqui, ele é equivalente a um segunda geração. E eu paguei nele um total de 37 dólares. Foi no mês 6 de 2020 também. Mais um processador da segunda geração, um 1245, 1155, tá? E esse processador aqui foi na loja BY-168, uma loja muito boa também. Foi um total de R$198. Ele tem gráfico integrado. Então, esses processadores com 5 no final, são processadores de segunda ou terceira geração. Depende se tem V2 ou não. E tem gráfico integrado. Ou seja, ele é como se fosse um i7-2600 por R$200. Esse aqui é um 2630 versão 2, que eu comprei na loja JSF novamente. Foi no mês 1 de 2020, paguei um total de R$120. Esse aqui já é um processador E3-1225. É um 1155 novamente. Só que esse aqui tem nível de i5, tá? Não é nível de i7. Eu comprei na loja SZCP Store e paguei ali um total de R$100. E foi no mês 11 de 2019. Por fim, né? O último exemplar que eu peguei aqui é o E5-2667-X79. Ele já é 2011. Eu comprei na loja Shenzhen SYCP Store. É um nome bem grande. Eu paguei nele um total de R$145 no mês 10 de 2019. Existem outros processadores que eu peguei aqui também. Esses não foram os únicos. Eu só peguei uns exemplares aqui. Mas vocês vão ver aqui no canal bem mais processadores. Ainda mais porque eu compro kits também, né? Então, alguns processadores vêm em kits. Todos esses processadores usados há muito tempo. Afinal, o Xeon já é bem antigo. Imaginem o 2011, né? Olha só a data. 2011. Estamos em 2021. E esses processadores vêm funcionando sem problemas. Alguém vai ter problema? Infelizmente, sim. Mas é bem raro o processador desse tipo dar problema. E é por isso que eu fico comprando. Eu continuo comprando. Estou comprando lá, está vendo? Desde 2019. E vou continuar comprando. Agora eu vou mostrar para vocês Ryzen, tá? Porque não é sozinho, não. Comprei muito Ryzen também. Esse aqui é o mais recente. É 4.650G. Comprei na loja BY-168 Store. E paguei mais ou menos o mesmo valor que eu paguei nesse 5600X. Que foi cerca de R$1.200. Está aqui para vocês, né? Com desconto, R$1.200 no mês 6 de 2021. Outro processador que eu comprei também foi o Ryzen 5 3 400G. Na loja JS Computer Store. Eu paguei nele um total de R$750. Vejam quanto está o preço aí. Procurem o preço desse processador hoje aqui no Brasil. Vocês vão ver. Próximo é o Ryzen 5 3 600. Que é o meu processador atual, né? Eu ia trocar pelos 5600X e ainda não consegui. Comprei ele na loja CPU Top Store. Ele foi um total de R$950. E foi até caro. Porque depois esse processador começou a ser comercializado por R$800. Duas vezes menos do que é vendido aqui no Brasil. Agora vamos para o Ryzen 7 1700 Pro, né? Comprei na loja SZ CPU Store. Eu paguei nele um total de R$88 no boleto. E foi comprado no mês 8 de 2020. Temos também um Ryzen 3 1200. Esse aqui foi o AF. É uma raridade. Infelizmente eu acabei passando para frente. Mas é um processador bem raro mesmo. Que é um processador ali Zen Plus. Não é Zen normal, tá? Eu comprei na loja CPU Top Store. Ele foi comprado no mês 7 de 2020. Eu paguei nele R$220. R$220. Próximo, esse aqui, entre aspas, era um R$3,300. Mas foi uma treta que eu deixo depois para vocês aqui nos comentários. Eu acabei trocando pelo R$3,500X, tá? Foi na loja W-In Store. E eu paguei um total de R$650. Esse não foi o único R$3,500 que eu comprei. Eu também comprei esse outro processador. Que também é um R$3,500X. Embora tá R$3,300. Foi um rolo que eu fiz com o vendedor lá. Com os dois vendedores. Acabei aceitando. E foi comprado na loja SZ CPU Store. E vamos ver aqui o financeiro. O valor foi em dólar. R$119,00, né? No mês 6 de 2020. Esse aqui é o Ryzen 5 1600. Também que eu usei por muito tempo. E ele é o AF. Acabei tendo a sorte de pegar o AF. Ou seja, era um processador sendo vendido usado. Que era para ser o 1600. Eu peguei um processador 1600 AF novo. Era lançamento, gente. Eu fui praticamente o primeiro brasileiro a pegar esse processador. Eu fiz o vídeo dele. E acho que um dia antes tinha saído o vídeo. Lá no Gamer Nexus, né? Desse mesmo processador. Então, era algo usado. Que eu recebi um negócio semi novo. Só aberto para teste, talvez. E depois mandado para mim. Eu paguei nele um total de R$387,00. Isso aqui foi um absurdo até, né? No mês 11 de 2019. Já esse aqui foi o primeiro Ryzen que eu comprei. Um Ryzen 5400. Eu comprei na loja Taiwan Store. Eu comprei ele no mês 8 de 2019. Infelizmente, eu quebrei esse processador. Eu quebrei um pino dele, tá? Não veio quebrado. Nem nada veio de boa. Funcionando. Mas eu, eu mesmo quebrei. Até fiz um vídeo disso e fui muito criticado também. Fora esses processadores Ryzen. Eu também comprei outro lá em Key. Eu tive alguma coisa assim também. Comprei outro 1200. Mas enfim. Esse aqui, para vocês verem. Foram os processadores que eu comprei. Todos eles usados de lojas diversas. E funcionando sem problema nenhum. Até hoje. Agora eu tive dois problemas com processadores. Acabou sendo uma coincidência. De ser Ryzen, tá? Eu tive um problema com o Ryzen 3, 3100. E agora com 5600X. O Ryzen 3100. Eu comprei na loja SZ, Apple Store, né? Eu vou mostrar para vocês aqui os detalhes. Foi comprado ali no mês 8 de 2020. E eu tive um problema. Porque ele não funciona em Dual Channel. Somente em Single Channel. Era um processador que deu algum problema. Talvez nos pinos, né? Talvez ele entortou. E tentaram desentortar. Ainda assim, teve algum dano. A estrutura, né? As trilhas. E aí somente funcionou em Single Channel e tudo mais. E eu tive que abrir a disputa. E acabei ganhando a disputa. Sem até precisar enviar o processador para a China. E então, é um processador que eu tive problema. Sim, tive. Mas eu consegui o reembolso. E finalmente, o 5600X. Por isso que eu comprei na loja SZ Store. Eu paguei ali um valor de R$1.300 com descontos nele. Que foi o que eu tive problema agora. Eu ainda não comecei o processo de disputa. Para quem está já se perguntando sobre isso. Mas eu vou começar em breve. Eu vou também mostrar para vocês aqui. E por enquanto, é o único processador que eu tive problema. E ainda não resolvi. Ainda, né? Se eu resolver, eu vou mostrar. E se não resolver, eu vou mostrar também. Porque meu canal é sobre isso, tá? Eu mostro quando dá certo, quando dá errado. E mostro também o que eu fiz. Para que desse certo. Ou para que desse errado também. Hoje em dia, é bem difícil eu perder uma disputa no AliExpress. Pode acontecer? Sim. Mas vai ser bem difícil mesmo. E meu canal acaba sendo sobre isso. É sobre as compras que eu faço. E os problemas que dão. Infelizmente, né? O que acaba dando problema. Acaba rendendo mais. Olha, meu vídeo tá bombando aí. Do 5600X em relação aos meus outros vídeos. Mas olha só o tanto de processador que eu peguei. Que você não me conhecia. Mas só vai conhecer agora através do que deu problema. Então é por isso que vocês têm que ter cuidado até com alguns preconceitos que as pessoas têm. Porque eu acho muito tranquilo comprar do AliExpress. Ainda mais nessas lojas mais famosas. Eu até dou dicas aqui das lojas mais famosas e menos famosas. De onde comprar, de onde não comprar. O que fazer, o que não fazer. Sempre tem esse tipo de dica aqui no meu canal. Aí tem aquelas pessoas também que falam assim. Ah, o barato saiu caro. Você vai ter que ter maior trabalho agora. Nem sabe se vai dar certo ou não. Ela fala como se tivesse certeza que a compra que você fizer no Brasil vai dar certo também, né? Muitas coisas vocês precisam também acionar o RMA. Por isso que até existe a garantia. E o RMA é até que o pessoal briga muito para continuar tendo uma garantia boa no Brasil. Porque, eventualmente, produtos mesmo novos podem dar problema. Eu acho uma coisa bem bacana do AliExpress. Que é um site lá, que você está comprando lá através da China. E que sim, você ainda continua tendo ainda uma garantia. Você continua tendo o direito de abrir disputa. Infelizmente, disputa é um prazo de 15 dias, tá? Então, quando você compra e dá que recebeu. Você tem 15 dias para mencionar algum problema que você teve. Se depois disso deu problema, você tem que contratar o vendedor. E aí vai ter que depender do vendedor, dele aceitar ou não receber esse produto de volta. Foi o que aconteceu comigo em memória Asgard. Eu comprei, funcionou. Depois de alguns meses teve problema. Mas, né? Asgard promete uma garantia vitalícia. Entrei em contato com eles. Me passaram o endereço. Eu tive que enviar. Paguei os custos do envio. Isso, às vezes, acontece até também com produtos que você compra novos aqui no Brasil. Você tem que pagar para enviar o produto. Eu enviei. E essa memória chegou para mim de volta agora, na última semana, funcionando. Então, é algo até que passa mais segurança para quem quer comprar. Eu fico até mais feliz também disso. Porque eu estou passando umas dicas que estão dando certo, né? E é isso, gente. É o vídeo que eu queria fazer hoje mesmo. É só esclarecer algumas coisas. Porque, às vezes, você está aqui brotando do nada nesse canal. E não entende direito sobre a importação. E acaba colocando informações que são ou inverídicas. ou que só tem uma parte da história e não entende direito. Estou aqui explicando quem eu sou e explicando como que acontece aqui no canal, né? Vou continuar trabalhando sem problemas com o AliExpress. Não pretendo parar. Compro muita coisa. Não somente processadores, mas placa de vídeo, memória. Compro muita coisa mesmo. E não vejo nenhum motivo de parar ou motivo para comprar somente coisas novas e afins. E se você gostou do canal e deseja continuar, deixe aqui o seu like e se inscreva se você não é inscrito ainda. Vou deixar mais alguns vídeos legais aqui. E outros vídeos de disputa também. Porque tem muita gente agora perguntando como que faz em disputa. Mas eu vou falar sim sobre a do 5600. Só que já tem vídeo aqui sobre disputas e dicas para vocês. Certo? Vou ficando por aqui agora. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e... Tchau! Tchau!